Já pensou na possibilidade de não existirem mais pessoas em situação de rua? Um monte de países escolhem dar assistência social, colocando essas pessoas em abrigos públicos para ter tratamento psicológico ou arrumar emprego, e só depois elas mesmas conseguirem uma moradia definitiva. Mas existe um outro modelo em discussão. Moradia Primeiro é um projeto brasileiro inspirado no Housing First, um programa adotado nos Estados Unidos e em países da Europa, que, antes de qualquer outra coisa, oferece uma casa para pessoas em situação de rua. Junto com a moradia individual, vários serviços de apoio são oferecidos para dar autonomia à pessoa, como consultas com psicólogos, aulas de educação financeira e preparação para entrevistas de emprego. Eles fazem assim porque a casa, além do direito humano básico, consegue dar estabilidade para a pessoa, trazendo segurança física e mental e facilitando o acesso a coisas básicas que todo mundo precisa para viver bem. Quando a gente tem um teto para chamar de nosso, preocupações imediatas, como o que vou fazer para eu sobreviver nas próximas horas, onde vou tomar banho ou arranjar comida, dão lugar a planos para o futuro que alimentam sonhos e geram propósitos de vida. Os países que escolheram esse mesmo modelo do Moradia Primeiro tiveram resultados muito bons. Além de garantir direitos humanos, gerar mais empregos e movimentar a economia, pagar aluguéis e equipes de suporte sai mais barato do que pagar por atendimentos e emergências de hospitais, tratamentos de desintoxicação, abrigos e até mesmo prisão. A conta é simples, ficava pra todo mundo. Interessante, né?